O nome do projeto esportivo que atende a cerca de 150 jovens na periferia de Maceió é bem sugestivo. Fábrica coletiva de talentos. E talento não tem faltado por essas quadras. O Arthur é um deles. Tem apenas 14 anos e é um dos destaques no vôlei e principalmente no atletismo. Antes do projeto, o Arthur não levava o esporte muito a sério, mas foi só receber um convite e tudo mudou. Uns professores cheios lá no colégio que eu estudava, eles apresentaram o projeto lá para os alunos que estavam lá. E eu acabei me interessando pelo vôlei, que foi o primeiro esporte que eu comecei a fazer mesmo. E levando o esporte a sério, o Arthur passou a se destacar e mostrar seu talento. Como testemunha dessa mudança, ninguém melhor do que a própria mãe. Antes o Arthur estava um pouquinho assim, um pouco preguiçoso, um pouco indisplicente, sem disciplina. Hoje não. Hoje, graças a Deus, até os professores da escola, eles chamaram a gente para falar até do comportamento dele. Ele melhorou, melhorou nas notas, melhorou em sala de aula. E para chegar a estas conquistas, o Arthur não teve uma estrutura muito boa. Para você ter uma ideia, aqui a pista de atletismo só funciona até a metade, porque a outra metade está coberta de mato. Já a quadra de vôlei, onde ele também treina com os amigos, é assim, totalmente descoberta e recebe sol e chuva o dia inteiro. A estrutura do local foi cedida pela prefeitura de Maceió e é de fato muito deficiente. As quadras, além de não terem cobertura, não tem piso e nem equipamentos adequados. Os professores precisam improvisar com o que tem. O importante é fazer e o importante é que eles possam se divertir e entender o que o vôlei pode proporcionar para eles. O projeto é coordenado pela Universidade Federal de Alagoas e mantido a partir de verbas do Ministério dos Esportes e do Banco do Nordeste, através da Lei de Incentivo ao Esporte. E mesmo com tanta dificuldade e pouco incentivo, a Fábrica Coletiva de Talentos tem sim dado bons resultados. A gente conseguiu montar uma equipe de vôlei, essa que vocês estão vendo, é uma equipe que compete em níveis superiores e já consegue fazer frente com equipes como o CRB e outras aqui do estado. Então, quer dizer, os resultados aparecem.